Olha, o Marcílio Dias confirmou férias para o seu grupo de jogadores enquanto tem atleta da região que vai adiar o sonho olímpico. O Marcelo Nunes chega com as informações do esporte para a gente, Marcelo. Oi gente, boa tarde para você, ótima tarde para todo mundo ligado no Balanço Geral. Hora, em vez de falar de esporte por aqui, a gente começa falando do Marcílio Dias, né? Porque assim como o Brusque ontem, o Marcílio Dias confirmou também as férias para o seu grupo de jogadores, para a comissão técnica e também para os funcionários do clube. A nota oficial foi divulgada nas redes sociais do Marinheiro e, portanto, todo o grupo Rubranil está em férias até o dia 20 de abril. Essas férias podem ser prorrogadas por mais 10 dias, dependendo de como vai ficar essa situação da pandemia do coronavírus. A gente já tem mostrado aqui no Balanço Geral, ao longo das semanas, os atletas do Marinheiro que estão se preparando em casa, né? Mantendo a parte física, tentando manter pelo menos tudo dentro dos conformes nessa preparação para quando o Marinheiro voltar a campo. Lembrando que o Marcílio Dias está classificado nas quartas de final do campeonato catarinense e vai pegar o Cristiúma quando a gente não sabe ainda, infelizmente. Olha, demorou, mas enfim, o Comitê Olímpico Internacional confirmou o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que estavam marcados para o mês de julho, lá na terra do sol nascente. A competição vai rolar em junho do ano que vem, lá em Tóquio, e para os atletas que estavam se preparando, que estavam ralando e quase conseguindo as marcas, os índices para Tóquio, realmente agora existe uma mudança em toda a fase de preparação, em toda a fase de treinamento. Eu bati um papo com o Rodrigo Pereira, ele que é de Itajaí, vive em São Paulo e é o velocista mais rápido do estado de Santa Catarina, que conversou com a gente aqui no Balanço Geral sobre essa pausa. Fala aí, Rodrigo! Por um lado foi muito ruim, por outro foi muito bom devido à questão de saúde, o rendimento de uma Olimpíada nesse ano ia cair muito, não iam ter muitos resultados expressivos, então fizeram o melhor, que foi adiar para o ano que vem, agora temos mais tempo para se preparar. Quem estava machucado agradece a Deus, vai ter mais uma oportunidade de participar, não de tentar o índice para os Jogos Olímpicos, mas é isso aí, a gente continua treinando, a gente continua trabalhando em casa do jeito que dá. Estou aqui em Itajaí, estou aqui também em quarentena com a minha família, estou começando a ajeitar as coisas agora, para começar a fazer meu treino, então a gente tem que continuar se cuidando independente do que está acontecendo. Gente, se vê amanhã, tem mais esporte para todo mundo aqui no Balanço Geral.